Nisa! Imagine-se no centro de tudo. Você viverá cercado por conveniências em apartamentos, gardens e duplex espaçosos com áreas a partir de 136 metros quadrados. O empreendimento conta com duas torres e dois apartamentos por andar, transmitindo exclusividade para você. Cada detalhe é desenhado para encantar e cada espaço é criado para inspirar. Ficou interessado? Clique aqui embaixo e a gente sua visita! Tchau!